Agora vamos ver a diferença entre PIB real versus PIB nominal. Como acabamos de ver, o PIB mede a despesa total em bens e serviços em todos os mercados de uma economia. Se a despesa total aumenta de um ano para o outro, pelo menos uma dessas duas afirmações deve ser verdadeira. Primeira, a economia está produzindo uma quantidade maior de bens e serviços ou os bens e serviços estão sendo vendidos a preços mais elevados. Então, numa economia, o que nós temos? Nós temos a situação em que você tem, de um ano para o outro, o PIB aumentou porque você aumenta a quantidade de produtos produzidos. Então, digamos que na economia você produzia 50 carros e agora você produz 100. Então, você teve um crescimento econômico de 50 novos veículos. Ou você continua produzindo 50 veículos, mas agora em vez de cada veículo custar 10 mil, cada veículo custa 15 mil. O que vai refletir monetariamente também no crescimento. Então, quando estudam mudanças de economia ao longo do tempo, os economistas normalmente querem separar esses dois efeitos. Mais especificamente, o que querem é uma medida da quantidade total de bens e serviços produzidos pela economia que não seja afetada pela variação nos preços desses bens. Essa variação nos preços dos bens é o que na economia nós chamamos de inflação. Então, se um país vive um processo inflacionário, consequentemente vai no ano seguinte aparecer um PIB maior e vai dar a entender que parece que o PIB, ao dar um número maior, que a economia cresceu. Mas isso pode ser resultado de um processo inflacionário. Então, o que os economistas normalmente querem com os dados do PIB é eles querem uma medida da quantidade total de bens e serviços produzidos pela economia sem os efeitos de variação de preços. Então, é muito importante essa percepção porque isso faz com que os números não sejam interpretados de uma maneira incorreta. as estatísticas macroeconômicas, elas não sejam interpretadas de uma maneira incorreta. Para que isso ocorra, os economistas usam uma medida denominada PIB real que responde a seguinte pergunta hipotética. Qual seria o valor dos bens e serviços produzidos este ano se os avaliássemos com base nos preços vigentes em algum outro ano específico no passado? Então, essa é uma pergunta que responde a questão de como um economista calculará o PIB real sem os efeitos de variação de preço. Então, quando se avalia a produção corrente a preços fixos o PIB real mostra como a produção geral de bens e serviços da economia muda com o passar do tempo. Para vermos mais precisamente como o PIB real é construído vamos considerar um exemplo. Então, um exemplo numérico. A tabela 2 mostra alguns dados de uma economia que produz somente dois bens cachorros quentes e hambúrgueres. A tabela mostra o preço e a quantidade produzida dos dois bens em 2010, 2011 e 2012. Para calcularmos a despesa total dessa economia devemos multiplicar as quantidades de cachorros quentes e hambúrgueres por seus respectivos preços. Em 2010, 100 cachorros quentes são vendidos a 1 dólar cada de modo que a despesa total com o cachorro quente é de 100. No mesmo ano são vendidos 50 hambúrgueres a 2 dólares cada de modo que a despesa total com hambúrgueres também é de 100 dólares. A despesa total da economia, a soma das despesas com cachorros quentes e das despesas com hambúrgueres é de 200 dólares. Esse montante, a produção de bens e serviços avaliada a preços correntes é denominada, portanto, do PIB nominal. Então veja que a despesa total é de 200 e essa é uma despesa considerada um PIB nominal. A tabela mostra o cálculo do PIB nominal desses três anos. A despesa total aumenta de 200 para 600 e em seguida para 1.200 em 2012. Parte desse aumento pode ser atribuída ao aumento nas quantidades de cachorros quentes e hambúrgueres e parte ao aumento nos preços dos cachorros quentes e hambúrgueres. Então, mais uma vez, o PIB pode ter o efeito do aumento da quantidade de produção, mas também o efeito do aumento do preço dos respectivos bens produzidos pelo país. Daqui a pouco a gente volta aqui na tabela. Para obter uma medida do montante produzido que não seja afetada pelas variações nos preços, usamos, portanto, o chamado PIB real, que é a produção dos bens e serviços avaliadas aos chamados preços constantes. Para calcular o PIB real, determinamos primeiro um ano como um ano base. Utilizamos, então, os preços dos cachorros quentes e hambúrgueres no ano base para calcular o valor dos bens e serviços em todos os anos. Então, você pega um ano base, que é o ano em que você vai ter o preço base para comparar aos anos seguintes. Ou seja, por isso que chama a preços constantes e não a preços correntes. Então, quando a gente viu aqui o aumento do PIB de 200 para 600, essa diferença entre 200 e 60 é o reflexo dos preços correntes, dos preços que acontecem a cada momento. Mas para encontrar o PIB real, é preciso manter o preço constante em um ano, que neste caso aqui, será o ano de 2010. Então, vamos lá. Em outras palavras, os preços do ano base fornecem a base para comparar quantidades em diferentes anos. Então, veja, suponha que, em nosso exemplo, 2010 seja o ano base. Podemos, então, utilizar os preços dos cachorros quentes e dos hambúrgueres em 2010 para calcular o valor dos bens e serviços produzidos em 2010, 2011 e 2012. A tabela 2 mostra esses cálculos. Para calcular o PIB real de 2010, usamos os preços dos cachorros quentes e hambúrgueres em 2010, que é o ano base, e as quantidades de cachorros quentes e hambúrgueres produzidas em 2010. Assim, para o ano base, o PIB real será sempre igual ao PIB nominal. Então, 2010, como o preço, ali é o preço base, é o preço constante, significa, portanto, que no ano base, o PIB real sempre é igual ao PIB nominal. A modificação vai vir para frente por conta das reduções dos impactos inflacionários que a gente precisa tirar. Então, veja, para calcular o PIB real de 2011, usamos os preços dos cachorros quentes e hambúrgueres em 2010 e as quantidades de cachorros quentes e hambúrgueres produzidas em 2011. Da mesma forma, para calcularmos o PIB real para 2012, utilizamos os preços em 2010 e as quantidades em 2012. Ao constatarmos que o PIB real aumentou de 200 em 2010 para 350 em 2011 e 500 em 2012, sabemos que o aumento é atribuído a uma elevação nas quantidades produzidas porque os preços estão sendo mantidos fixos nos níveis do ano base. Então, veja que aí você tira o efeito variação preço. Você só fica, portanto, no PIB real com o efeito da variação da quantidade produzida, ou seja, da quantidade de bens e serviços que são produzidos. Neste exemplo aqui, ou seja, é se de um ano para o outro aumentou a quantidade de cachorros quentes e de hambúrgueres vendidos. Então, veja aqui, em suma, o PIB nominal usa os preços correntes para atribuir um valor à produção de bens e serviços da economia. O PIB real utiliza, portanto, o chamado preço constante do ano base para atribuir um valor à produção de bens e serviços da economia. Como o PIB real não é afetado pela variação nos preços, as variações do PIB real, portanto, refletem somente as mudanças nas quantidades produzidas. E é isso que os economistas vão dizer. Este é o verdadeiro crescimento econômico. É a variação na quantidade de bens e serviços produzidos de um ano para o outro. E não simplesmente achar que o PIB monetariamente aumentou e que há um crescimento econômico. Não, você pode ter tido, portanto, como a gente viu o exemplo dos dois produtos do gênero alimentício, você pode ter tido uma inflação de um ano para o outro e essa inflação cria a sensação de que você teve mudança na quantidade produzida, o que muitas vezes não reflete a realidade. Então, veja, assim, o PIB real é uma medida da produção de bens e serviços da economia. Ao calcularmos o PIB, nosso objetivo é medir o desempenho da economia como um todo. Como o PIB real mede a produção de bens e serviços da economia, ele reflete a capacidade da economia em satisfazer as necessidades e os desejos das pessoas. Assim, o PIB real é uma medida melhor do bem-estar econômico com o PIB nominal. Então, veja, o PIB real é uma medida melhor do bem-estar econômico que o PIB nominal. Então, quando os economistas falam do PIB da economia, geralmente estão se referindo ao PIB real e não ao PIB nominal. E quando falam do crescimento da economia, eles medem esse crescimento como a variação percentual do PIB real de um período para o outro. Então, reforçando, quando os economistas falam que uma economia cresceu, eles fazem essa avaliação do ponto de vista do crescimento real e não do ponto de vista do crescimento nominal. Vamos voltar aqui para a tabela, onde estão os cálculos, que vai ficar mais fácil para você entender. Se você tiver dificuldade de compreender, você pode depois voltar ao vídeo e assistir quantas vezes forem necessárias para que você compreenda o conceito aqui, que é muito importante do ponto de vista macro, esse entendimento de como é que se avalia o crescimento de uma economia do ponto de vista correto, do ponto de vista real e como o PIB reflete o impacto econômico. Então, veja, aqui, quando a gente fala de PIB, quando a gente fala de medir a renda nacional, nós estamos falando de uma coisa na economia que já está muito claro, que é que estamos falando de crescimento econômico. Falar, por exemplo, de desenvolvimento econômico é uma outra coisa muito mais complexa que envolve não só crescimento econômico, mas outros ganhos também de qualidade de vida em uma determinada sociedade. Então, veja, PIB real e PIB nominal. Então, essa tabela mostra como calcular o PIB real, o PIB nominal e o deflator do PIB para uma economia hipotética que só produz dois produtos. Então, veja, claramente aqui você tem uma inflação de preços do cachorro quente. Então, o cachorro quente é um, depois dois, depois três dólares. O hambúrguer também aumenta o seu preço de um ano para o outro. E, consequentemente, as quantidades produzidas também aumentam. Então, aqui você tem, quando você verifica o PIB nominal, então, lá, o PIB nominal do ano de 2010, 200. O PIB nominal de 2011, 600. E o PIB nominal de 2012, 1.200. Então, o cálculo do PIB nominal aqui vai refletir não só os impactos do aumento dos preços dos produtos, mas também os impactos dos aumentos na quantidade a mais produzida em cada um desses produtos. Ok? Então, isso aí fica muito bem claro. Então, o PIB nominal aqui está capturando variação de preço e variação de quantidade. Quando nós vamos para o PIB real e, portanto, vamos utilizar a base 2010, qual é a ideia, portanto, do PIB real? A ideia do PIB real é, portanto, capturar apenas a variação de quantidade. Eu excluo a variação de preço, porque a variação de preço não significa crescimento econômico. Não significa melhoria do bem-estar, significa apenas preços maiores. Então, a gente precisa tirar, excluir este preço, essa variação de preço, consequentemente, do cálculo. Então, o que a gente vai fazer? Veja lá, você vai pegar lá, em 2010 permanece 200, porque a base é o preço de 2010. Quando você pega a quantidade de cachorro quente de 2010 e multiplica pelo preço... Desculpa. Quando você pega a quantidade de cachorros quentes de 2011 e multiplica pelo preço base de 2010, quando você pega o preço de 2010 do hambúrguer e multiplica pela quantidade vendida em 2011, você aqui vai ver a variação do PIB real. Ou seja, aqui só existem os impactos do aumento da quantidade produzida ao preço de 2010. Ok? Então, isso aqui é fundamental. Quando você pega 2012, você faz a mesma coisa, você traz ao preço de 2010 a quantidade que você vê. Então, quando você vê o PIB, o cálculo do PIB real de 200, 350 e 500, Aqui nós estamos enxergando o crescimento econômico real, a quantidade de bens ou serviços produzidos a mais em uma determinada economia, tirado, portanto, os efeitos de variação no preço. E aqui está o cálculo do deflator, que nós vamos ver na próxima subseção aqui deste capítulo. E aí depois a gente volta, a gente volta ali para dar uma observada neste exemplo, o que significa o deflator do PIB. Veja só, o deflator do PIB. Então, como acabamos de ver, o PIB nominal reflete tanto as quantidades de bens e serviços produzidas na economia, quanto os preços destes. Então, mais uma vez, o PIB nominal vai refletir a variação nas quantidades de bens e serviços produzidos e também as variações e as quantidades ou a base de preços também destes respectivos produtos. Entretanto, mantendo os preços constantes nos níveis do ano base, o PIB real reflete somente as quantidades produzidas. Então, mais uma vez, reforçando o que a gente está falando desde a sessão anterior, o que nós temos aqui é o seguinte, o PIB real, você captura apenas as variações na quantidade produzida, você não captura mais variações no preço ou o que nós economistas chamamos de inflação, um tema que é tratado em capítulos à frente aqui no livro do Menkiel. Então, a partir dessas duas estatísticas, podemos calcular uma terceira, que se chama deflator do PIB e que reflete apenas os preços dos bens e serviços. O deflator do PIB, portanto, é calculado da seguinte maneira, PIB nominal dividido por PIB real multiplicado por 100. Ok? Então, esse é o cálculo. Então, como o PIB nominal e o PIB real devem ser iguais no ano base, o deflator do PIB para o ano base é 100. Então, esse é o chamado deflator. Então, você começa com o ano base com o deflator de 100. E aí, a partir dali, você vai vendo a variação dos deflatores. Então, o deflator do PIB para os anos subsequentes mede a variação do PIB nominal a partir do ano base que não pode ser atribuída a uma variação do PIB real. Ok? Então, vamos lá. Depois a gente volta do quadro lá. O deflator do PIB mede o nível de preços corrente em relação ao nível de preços do ano base. Para verificar por que isso é verdade, vamos considerar dois exemplos simples. Primeiro, imagine que as quantidades produzidas na economia aumentem com o tempo, mas os preços permaneçam os mesmos. Nesse caso, tanto o PIB nominal quanto o PIB real aumentam juntos, de modo que o deflator do PIB é constante. Portanto, se você tiver uma economia que ao longo dos anos ela não tem inflação, os preços continuam constantes, o deflator do PIB também permanecerá constante. Suponha agora que os preços aumentem com o tempo, mas as quantidades produzidas permaneçam as mesmas. Nesse segundo caso, o PIB nominal aumenta, mas o PIB real se mantém inalterado, de modo que o deflator do PIB também aumenta. Observe que em ambos os casos, o deflator do PIB reflete o que está acontecendo com os preços, não com as quantidades. Então vamos examinar novamente o exemplo numérico da tabela 2. O deflator do PIB é calculado na parte inferior da tabela. Então em 2010, o PIB nominal é de 200 e o PIB real também é de 200. Então 200 dividido por 200 vezes 100. Então o deflator vai ser de 100, porque é o ano base de 2010. Em 2012, em 2011, o PIB nominal é de 600 e o PIB real é de 350. Portanto, o deflator vai ficar em 171. Então o deflator aqui vai ficar em 171. Os economistas usam o termo inflação para descrever uma situação em que o nível geral de preços da economia aumenta. A taxa de inflação é a mudança na porcentagem em alguma medida no nível de preços de um período para o outro. Quando se emprega o deflator, a taxa de inflação entre dois anos consecutivos é classificada da seguinte forma. Então como é que você faz? Então qual é a taxa de inflação no ano 2? Então, deflator do PIB no ano 2 menos deflator do PIB no ano 1. Então a gente tem lá, você tinha o deflator do PIB no ano 2 171%, desculpa, 171 menos o deflator do PIB no ano 1, que neste caso aqui é o ano base. Então você tem um deflator de 100 dividido pelo deflator do PIB do ano 100, o 100 de novo, vezes 100. Então, como o deflator do PIB aumentou em 2011 de 100 para 171 a taxa de inflação vai ser o quê? 100 vezes 171 menos 100, dividido por 100, ou seja, 71%. Então, em 2012, o deflator do PIB aumentou de 171 no ano anterior para 240. Portanto, a taxa de inflação agora vai ser 240 menos 171, dividido por 171 vezes 100, você vai ter uma inflação de 40%. Podemos voltar aqui já? Então veja, o deflator no primeiro ano é 100, porque é o ano base, depois 171 e 240, conforme a gente vê aí o cálculo a partir dessa conta do deflator. Então veja, o deflator do PIB é uma medida que os economistas usam para monitorar o nível médio de preços na economia e, consequentemente, a taxa de inflação. O deflator do PIB tem esse nome porque pode ser empregado para obter a inflação do PIB nominal, ou seja, deflacionar o PIB nominal por causa do aumento em virtude da elevação de preços. Então o próximo capítulo examina outra medida no nível de preços da economia, o chamado índice de preços ao consumidor, e também descreve as diferenças entre essas duas medidas. O Menkiel coloca aqui outro estudo de caso, o PIB real na história recente. Então, agora que sabemos como o PIB real é definido e medido, vamos ver o que essa variável macroeconômica nos diz a respeito da história recente dos Estados Unidos. A figura 2 mostra dados trimestrais sobre o PIB real da economia norte-americana desde 1965. A característica mais óbvia desses dados é que o PIB real cresce ao longo do tempo. O PIB real da economia norte-americana em 2009 foi quase quatro vezes maior que o nível em 1965. Em outras palavras, a produção de bens e serviços nos Estados Unidos cresceu em média 3% ao ano. Esse crescimento continuado do PIB real permite ao norte-americano típico desfrutar de maior prosperidade econômica que seus pais e avós. Uma segunda característica dos dados do PIB é que o crescimento não é constante. A ascensão do PIB real é ocasionalmente interrompida por períodos em que o PIB cai, denominados, portanto, na economia de recessões econômicas. Na figura 2, as recessões são indicadas pelas barras verticais sombreadas. Não há uma regra rígida que determine quando o comitê oficial de datação do ciclo de negócios irá declarar que ocorre uma recessão. Mas, uma boa regra geral são dois trimestres consecutivos de queda do PIB real. Então, se o PIB de uma economia cai dois trimestres, ou seja, cai seis, durante seis meses, durante seis meses, um centro de estatística de um determinado país registra PIBs com crescimentos negativos, isso aí já é considerada uma recessão. Então, as recessões estão associadas não apenas a rendas mais baixas, mas também a outras formas de revés econômico, aumento de desemprego, queda de lucros, maior número de falências e assim por diante. Então, as recessões econômicas são acompanhadas não só de redução do PIB, mas de vários outros fenômenos. Então, veja aqui o crescimento do PIB real norte-americano. Então, veja que isso aqui já está deflacionado, já é a conta real excluída, por exemplo, as variações de preço. Veja como há uma consistência. Ou seja, em 1965, a economia americana tinha um PIB de 4 trilhões, mais ou menos, de dólares, e hoje tem um PIB de 12... Desculpa, em 2010 tinha um PIB de 12, 13 trilhões. Hoje, 2020, 2021, o PIB dos Estados Unidos já gira em torno dos 20 trilhões de dólares. Então, veja como os economistas têm que fazer esse cálculo, porque aqui reflete, de fato, o crescimento da produção de bens e não simplesmente variação de preço para parecer que de um ano para outro a economia cresceu 100%. E aqui estava... Desculpa, faltou aqui. Aqui neste segundo momento... É isso aí. Então, num segundo momento aqui, essas barras em azul é onde vão refletir momentos de recessão. Ou seja, momentos em que o PIB aponta um crescimento real negativo. E aí, se você tiver dois trimestres, veja como você tem crises um pouco afastadas, recessões que se sucedem, né? Recessão cresce, recessão de novo. Aí você fica um bom tempo sem recessão, depois você tem de novo uma recessão, e assim sucessivamente você tem os vários movimentos. Aqui você teve a crise 2001, 2002, né? E aqui a crise, os efeitos da crise, da última crise norte-americana de 2009, que foi a crise financeira, enfim, do subprime americano, ok? Grande parte da macroeconomia tem por objetivo explicar o crescimento de longo prazo e as flutuações de curto prazo do PIB real. Então, veja, grande parte da macroeconomia tem por objetivo explicar o crescimento de longo prazo, mas também compreender as flutuações de curto prazo do PIB real. Como veremos nos próximos capítulos, precisamos de modelos diferentes para esses dois propósitos. Como as flutuações de curto prazo representam desvios em relação à tendência de longo prazo, examinaremos primeiro o comportamento das variáveis macroeconômicas fundamentais, incluindo o PIB, no longo prazo. Então, em capítulos posteriores, vamos nos basear nessa análise para explicar as flutuações de curto prazo. Então, a macroeconomia, ela fica com um pé no curto prazo e um pé no longo prazo, porque, como dizem alguns economistas mais antigos, mais clássicos, poderíamos dizer assim, como John Maynard Keynes, na verdade, o longo prazo nada mais é do que sucessivos curtos prazos. Então, as flutuações que acontecem no curto prazo, nos curtos prazos, vão determinar o que historicamente representará o longo prazo ou o crescimento ao longo de algumas décadas ou séculos. Então, quando a gente pega aqui a economia de 60 até 2010, estamos falando aí de mais de 40 anos de análise, ainda que no curto prazo você tenha crise nos anos 70, crise do petróleo, 75, crise do petróleo, 80, mais uma crise do petróleo, crise aqui da dívida e dos juros americanos, depois, anos 90, lá, crise, enfim, de um novo processo de globalização que atinge lá, enfim, vários países em desenvolvimento, a crise aqui, por conta lá das torres gêmeas em 2001, a crise do subprime, ou seja, ainda que você se olhar no curto prazo, você vai enxergar flutuações negativas na economia, você olha que quando você enxerga mais de 40 anos, você vai ver, portanto, que a economia americana, ela tem um relativo sucesso, porque no longo prazo, ela está tendo uma trajetória, uma trajetória claramente ascendente, revelando, portanto, de que ainda que no curto prazo você tenha alguns momentos em que a economia vai soluçar, ou vai estagnar, ou vai entrar em recessão, consequentemente, no segundo momento, a economia se recupera e dá um passo, um passo maior ainda para uma nova etapa de crescimento, de crescimento econômico, ok? Agora mais um...